E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, a Resetou aqui na conta da Ásia, a lojinha da Paima, vamos dar uma olhada. Eu já comprei os tiros aqui, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha só, tem aqui então o Bennett e a Lisa. Pra quem não tem o Bennett aí, né? A oportunidade de pegar a constelação também. E temos aqui as armas do Penhasco, que são armas excelentes, então não percam. Então, é a das duas opções, né? Das armas reais, essas daqui são melhores. A passiva dela aí está quando você derrota o inimigo. E você ganha um aumento de 12% no ataque. Então, se você tiver refinamento dela aí, vai ser muito bom. Agora, já que eu mostrei a loja aqui pra vocês, vou dar uns tiros aqui, vamos ver. Eu tenho cinco tiros ali. Nada. Oxinho. Meu Deus do céu, Berg. Eu queria uma Rosário e vem e saiu de novo. Brincadeira, né? E aí, vamos para o banner normal agora do mochileiro. E aí, vamos para o banner normal agora do mochileiro. E aí, vamos para o banner normal. Bom galera, então é isso aí, eu só não lembro o horário que vai ser o reset aí no servidor americano Mas pode ser lá para as 8 horas da noite ou 5 da manhã Ainda não sei ao certo né, porque aqui na Ásia é diferente, então é meio estranho Bom galera, é isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri